Te confesso é mais que emoção Nossos olhos denunciam o coração Frases prontas sem barração E o meu rosto até perde a cor Olha eu tô desconfiando É sintoma de amor Só que eu não sou vacinado E eu te peço agora por favor Cuida do meu sentimento Eu tive medo de me apaixonar De repente aconteceu E algo me diz Que eu vou te amar É você que eu sempre sonhei Foi você que eu sempre esperei Sem querer Te encontrei No momento em que eu mais precisei Me proíbo de te esquecer Eu não posso jamais te perder Sem você Eu não sei Se eu vou suportar tanta dor Eu preciso viver Esse amor Olha eu tô desconfiando É sintoma de amor Só que eu não sou vacinado E te peço agora por favor Cuida do meu sentimento Eu tive medo de me apaixonar De repente aconteceu E algo me diz Que eu vou te amar É você que eu sempre sonhei Foi você que eu sempre esperei Foi você que eu sempre esperei Sem querer Te encontrei No momento em que eu mais precisei Me proíbo de te esquecer Eu não posso jamais te perder Sem você Eu não sei Se eu vou suportar tanta dor É você que eu sempre sonhei É você que eu sempre sonhei Foi você que eu sempre esperei Sem querer Te encontrei No momento em que eu mais precisei Me proíbo de te esquecer Eu não posso jamais te perder Sem você Sem você Eu não sei Eu não sei Se eu vou suportar tanta dor Eu preciso viver Eu preciso viver Eu preciso viver Esse amor Eu preciso viver Eu preciso viver Eu preciso viver Esse amor